E aí pessoal, beleza? Seja um minuto a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim avisar a vocês que tem aí mais dois pacotes e o GC gratuito pra vocês poderem estar ganhando. Mas já deixa aquele like aí galera, bora tentar alcançar 350 likes. Se você deixar o like a gente consegue muito fácil. E se inscreva no canal aí pra você poder sempre estar ganhando novos itens gratuitos, tá bom? Sempre tem novos pacotes de GC gratuitos, sempre estão fazendo vídeo avisando. Galera, o pacote número 1 é esse fantasminhas aqui, né pessoal? Pelo que eu vi, esse criador sempre tá criando alguns itens, né galera, de pacote gratuito. Mas eles ficam pagos depois, então aproveita aí, tá bom? Pra você poder adquirir. Vou comprar aqui, né pessoal? E se você quiser comprar, o link tá na descrição, tá bom? É um fantasminha bem top aí, né? Pra você poder usar aí no Halloween, que tá bem perto, né? O número 2 é esse daqui galera. Vai ficar gratuito por 15 minutos, né galera? Tem mais ou menos aí, né galera, uns 5 minutos que esse item foi lançado. Então aproveita aí pra você poder pegar, né galera, enquanto, né galera, tá gratuito. Porque pode ficar pago a qualquer momento, tá bom? Também vou comprar aqui, o link tá na descrição. Pessoal, esse foi o vídeo, se eu lançar mais alguma coisa, eu sempre vou estar gravando pra vocês, tá bom? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, nós se vemos então no próximo vídeo.